Nós esperamos que esse tribunal mantenha essa conquista. Obrigada. Eu convido agora a assumir a tribuna o doutor Paulo Schmidt, vice-presidente da Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais. Boa tarde, senhor ministro, senhor subprocurador. É um prazer e uma oportunidade enorme a nossa associação poder aqui se manifestar a respeito da importância e da relevância dessa lei, especificamente no que se trata as cotas. Acho que o grande benefício da lei de SEAC, quando se fala em convergência, é primeiro fazer uma convergência entre nós, que estamos aqui defendendo as cotas, porque, de alguma maneira, a gente vai reforçar argumentos e, logicamente, se a gente falar no passado, a nossa associação, que tem 40 anos, ela nasceu no segmento defendendo a produção audiovisual publicitária, assim como nós tínhamos defensores do cinema brasileiro e como nós temos a BPI da televisão. Eu acho que agora chega o momento onde as estruturas, nossas empresas, olhando realmente para a construção de uma indústria audiovisual, elas tendem a seguir modelos que são consagrados em outros mercados no mundo, onde as produtoras, hoje, as estruturas, elas produzem audiovisual, seja para que mídia, seja para que janela for, seja para a internet, para o cinema, para a televisão ou para a publicidade. Nos últimos dez anos, a APRO já diversificou, com o surgimento da ANSI, já diversificou a sua atividade, percebendo que a publicidade, apesar de ser um negócio relevante, é tudo do mesmo mundo da produção audiovisual, e é, de fato, uma atividade que trabalhou com dinheiro durante muitos anos, e ainda trabalha com dinheiro, efetivamente, ela teve um papel relevante no país, especialmente quando se acabou com a Embrafilme, quando se acabou com o cinema brasileiro naquele momento, a publicidade absorveu todos os técnicos, toda a infraestrutura, e continuou mantendo o seu poder de investimento no parque técnico e nos profissionais e talento ainda existente. Hoje, as nossas produtoras, que também, ao mesmo tempo, elas compartilham com a BPI TV, alguma delas, e os sindicatos que nos representam, já produzem títulos relevantes do audiovisual fora a publicidade. Esses são alguns exemplos que estão aí, alguns já foram repetidos, mas para se perceber o quanto é importante, de verdade, o investimento na produção. Antes de mais nada, antes de falar da cota de tela para a produção, para a TV, para a assinatura, é importante a gente olhar um pouquinho para o contexto da televisão brasileira. Quando ela nasceu em 1950, e eu acho que era muito incipiente, de uma forma muito precária, a televisão era ao vivo, evidentemente, razão pela qual as estruturas foram se formando, e, logicamente, ao vivo, não tinha condições de terceirizar ou ter um grupo de produção independente. Mas as televisões nasceram assim. Por isso, hoje, nós temos no país, e, graças a Deus, temos no país grandes estruturas de produção de televisão, não podemos negar que os nossos exibidores de televisão são os grandes produtores do conteúdo audiovisual, mas elas nasceram exatamente pelo fato de ter sido ao vivo, onde foram concentrando de uma forma verticalizada técnicos e talentos e o poder do seu investimento. Depois, na próxima década, quando já chegou o videotape no Brasil, começa-se a ver a possibilidade de uma terceirização. Naquele ano, em 1962, nasceu no Brasil a primeira série independente, que se chama O Vigilante Rodoviário, uma série que foi produzida em 36 episódios, já filmada em película em 1962. Mais ou menos na mesma época, os Estados Unidos estavam fortalecendo a sua produção independente, e hoje, quando dizem que o Brasil não tem cultura e não tem know-how para produzir seriado, nós não podemos esquecer que, há 50 anos atrás, nós produzimos a primeira série. Eu falo de vigilante com muito carinho, porque é um direito que hoje me pertence, pertence à minha estrutura, à minha produtora, e a gente pretende, logo mais, relançar ela numa versão atual, até em homenagem a este momento, em homenagem à lei do SEAC, que nos permite, de fato, conquistar um pedaço importante dessa produção independente. Mas foi exatamente dessa forma. E as televisões hoje, elas percebendo de que a lei do SEAC, a gente, efetivamente, nos últimos cinco anos, foi fundamental ter o apoio das TVs abertas, para que a lei também pudesse avançar, é impressionante como hoje, de alguma maneira, apesar de nós não termos cota de telas para TVs abertas, em que outros mercados mundiais foram estabelecidos também, elas hoje já começam a comprar também conteúdo da produção independente. Daqueles títulos que eu citei ali, devem ter três, quatro títulos que são produzidos para as TVs abertas. Então, é um mercado que começa a aflorar, e aí, logicamente, envolve outros aspectos que são relevantes da concorrência, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Mas, assim, enfim, a televisão se estruturou desta forma. Qual é a relevância do audiovisual para um país? Sobre o ponto de vista cultural, é inquestionável. Acho que a gente precisa retratar, precisa documentar, precisa expor, acho que, a nossa cultura. Mas, sobre o ponto de vista econômico, os americanos, sabiamente, já nos anos 1940, já olharam para o cinema americano, para o audiovisual americano, como uma coisa estratégica para a sua própria indústria, só para os serviços. Eu lembro, na minha adolescência, a gente consumia jeans e tênis dos americanos de tanto ver cinema e tanto ver conteúdo americano. O audiovisual hoje é extremamente estratégico para um país, sobretudo do ponto de vista econômico, não só o cultural. O cultural, a gente se falou muito aqui durante o dia de hoje, é verdade, mas sob o ponto de vista econômico. Agora, com a lei do SEAC, efetivamente, a gente começa a ter uma oportunidade de poder se olhar na tela. Mas, antes de falar disso, ver a relevância, acho que, na semana passada, se falou disso, de algumas empresas americanas, especialmente, uma só empresa, ela fatura mais no mundo do que toda a nossa comunicação brasileira, incluindo aqui todos os canais, Globo, Recó, SBT, Badeirante, enfim, toda a comunicação, uma empresa só fatura mais do que isso, fatura três, quatro vezes mais. Hoje, a TV por assinatura, com 16 milhões de assinantes, com projeções realmente significativas para os próximos anos, já está faturando mais do que a nossa TV aberta. Porém, não produz menos de 1% do conteúdo nacional. Enquanto, efetivamente, as nossas TVs abertas, e por isso que eu tinha feito aquele preâmbulo anterior, quase todo o seu conteúdo é produzido no mercado nacional, no Brasil. Então, dada a desproporção, não vamos questionar aqui o quanto está remetendo de lucro para o exterior, não, eu acho que esse não é o fato, eu acho que há uma competitividade, como diz o doutor Maurício, uma competitividade, a concorrência, efetivamente, nós estamos tratando também de um negócio, mas é importante que, se o mercado brasileiro, hoje, é extremamente relevante para os outros mercados, europeus, americanos, o cinema, hoje, que absorve quase todas as nossas salas de cinema, e, no caso do cinema, especificamente, a gente também tem uma cota de tela, que também é muito pequena, mas ela existe, é o quanto o Brasil é um mercado significativo, um mercado relevante sobre o aspecto econômico. Então, e o fenômeno, de novo, parando na televisão aberta, o brasileiro se gosta de assistir, como a Débora falou anteriormente, aí é o fenômeno das grandes novelas, nós somos especialistas, as novelas brasileiras são inquestionáveis no mundo inteiro, o quanto isso atrai o interesse do nosso público, do povo brasileiro, a gente se gosta de ver efetivamente na tela. E, hoje, o que está acontecendo, com as poucas iniciativas nos últimos meses, o que está se percebendo é que a audiência da TV fechada, TV por assinatura, está aumentando. Hoje, essa possibilidade de você produzir conteúdo com mais janelas, sendo a primeira aberta, a segunda fechada, ou vice-versa, você já começa a ter alguma certa dificuldade, exatamente porque alguns canais abertos, fechados, começam a competir por audiência com as TVs abertas. Então, dada a importância de o conteúdo que está lá sendo exibido. Então, o espaço da produção independente da televisão brasileira é quase inexistente. Na TV fechada, na TV aberta, ela existe, não existe cota de tela, mas eu acho que há uma tendência de que fato que isso aumente. E na TV fechada, agora, com a lei do SEAC, a gente vê aí falando esses números de 1%, que pode ser 0,3%, pode ser 0,2%. Eu acho que esses números são mágicos, porque depende sobre a ótica que você olha, das reprises, das possibilidades. Agora, nesse período, é muito gozado, de novembro até agora, a gente tem visto o título de obra brasileira sendo repetida 19 vezes nos seus canais. Essa não vai ser uma realidade, evidentemente, que a gente sabe isso. Isso é o momento de implantação, de adaptação do mercado, de ajuste do mercado. Provavelmente, isso não deve se repetir, porque, evidentemente, os canais devem estar também preocupados com a audiência. Então, não deve se repetir. Mas, por mais que essa cota seja compartilhada em uma repetição, a gente já cai pela metade. Se ela for duas repetições, a gente já vai para um terço dessa cota. Então, de fato, ela é, de fato, uma semente. A gente tem que considerar que a cota no Brasil é uma semente e que, nos próximos dez anos, tem o objetivo de consolidar um espaço. E o nosso desejo, enquanto produtores, é que os canais olhem para o conteúdo nacional como relevante e estratégia para cativar novos assinantes e novas assinaturas e novas audiências. Não vou fazer comparação de outros mercados, que já se fez isso. Queria dizer que, se a gente conseguir manter, e, quiçá, passados os dez anos, esse fluxo constante de produção nacional, nós vamos, de fato, começar a construir uma verdadeira indústria do audiovisual. Hoje, o cinema brasileiro, graças a Deus, já está conseguindo produzir 100 títulos por ano, agregado aos conteúdos que possam vir pela internet, para os outros meios, e, logicamente, aqui também a publicidade se insere nisso, porque a gente compartilha o mesmo parque técnico, os mesmos talentos e os mesmos profissionais, nós, de fato, vamos conseguir consolidar uma indústria para competir com os outros países do mundo. Como benefício, também já se falou isso, na geração de emprego, a formação de profissionais, oportunidade de novos talentos. Eu tenho visto, por exemplo, algumas críticas de alguns canais dizendo que a gente não tem experiência. É claro que nós não temos experiência, a gente não conseguiu fazer, nós não estamos fazendo. Nós não podemos ter experiência em fazer seriados se a gente não tem mercado, não tem demanda para isso. É que nós não temos formação de roteirista, um profissional específico nesta cadeia. Evidentemente que nós não temos formação de roteirista, falta mercado. Se hoje as estruturas das emissoras são verticalizadas, e os grandes profissionais estão nessa estrutura, o mercado independente precisa de mercado. Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem uma coisa extremamente relevante como brasileiro. nós somos um povo absolutamente criativo, e que, de fato, o que se percebe nos últimos meses é que ideias não faltam, conteúdo não falta. O que falta, de fato, agora, são mecanismos, instrumentos para você absorver, documentar e organizar essas ideias. Eu acho que tem oportunidades incríveis de geração de novos talentos. As escolas já estão se preparando nesse sentido. Além do aspecto, fazendo a mão inversa, que também foi falado pelo Marcos, da questão da exportação. Eu acho que aqui também, no Brasil, se encontra a oportunidade de se produzir conteúdo e poder viajar para outros lugares do mundo. E, por fim, também, para não ser repetitivo, a grande parte da sabedoria dessa lei também foi criar recursos para que essa produção possa ser financiada nos próximos anos, quiçá nesses próximos 10, que estabelece essa obrigatoriedade de cota. Os recursos são extremamente relevantes, fazendo em caso que os canais vão bancar apenas 15% disso. 85% pode vir do recurso do próprio povo brasileiro. Então, nada mais justo de que ele possa ter uma pequena parte nessa cota e que possa se assistir. E, por fim, só para questionar a qualidade, que há pouco falamos, eu acho que a primazia da escolha continua sendo do canal. Então, se eles comprarem conteúdo ruim, a decisão foi deles, mas a decisão não é de quem produz. Eu tenho certeza que nós estamos preparados para produzir conteúdo de qualidade. E nos pacotes que hoje nós temos de canais a cabo no mundo inteiro, nós não podemos dizer, de sã consciência, que ali só tem conteúdo bom. Muito lixo audiovisual de outros países estão chegando aqui nas nossas televisões fechadas. E a gente consome, às vezes, por obrigatoriedade, porque estão empacotados. Então, contra-augmentando isso, acho que nós vamos ter, sim, conteúdo de qualidade, nós vamos ter, sim, recursos para fazer isso com primazia. Então, senhor ministro, também a APRO gostaria de reivindicar de que, de fato, essa cota fosse considerada ao longo desse tempo e que, nesses próximos dez anos, de verdade, esse espaço se consolide, independente de qualquer obrigatoriedade legal. Muito obrigado. Bom, agora vamos encerrar essa primeira fase para o nosso prazer hoje.